As chuvas encheram de novo o João Leite acima do nível esperado. E isso pegou todo mundo de surpresa hoje à tarde. Então vamos com o Fred Silveira, porque ele acompanha tudo na Vila Maria Rosa, no setor Goiânia 2. Encostado com o setor Goiânia 2 e traz as informações pra gente. Boa noite, Fred. Boa noite, Nayara. Boa noite, Magno. Boa noite pra você que está em casa. Exatamente. A situação continua do mesmo jeito, a rua tomada. Nesse momento a gente presencia ali um dos moradores de uma dessas chacras aqui chegando ao local. Detalhe, ele deixou o local bem mais cedo, porque ele disse pra nossa equipe que era impossível ficar aqui, até porque a casa foi tomada pela água. Não é a primeira vez que isso acontece. Agora há pouco eu conversei com outro morador que disse que mora aqui há cerca de 15 anos. E ele disse, Fred, há 15 anos a situação se repete. O volume de água é muito grande e os moradores contaram pra nossa equipe que isso acontece toda vez que chove. Eles contaram que quando chove a barragem acaba transbordando e aí é preciso abrir as compotas. O detalhe é que quando se abrem essas compotas, essas chacras e casas aqui são tomadas pelo volume de água e os moradores acabam ilhados, é o que aconteceu agora. Agora há pouco nós estávamos do lado de lá, onde a caminhonete entra nesse exato momento. A água está dando mais ou menos 40, 50 centímetros. Mas os moradores contaram também que a água chega a mais ou menos 1 metro, 1 metro e 10 de altura nessa região. Agora deu uma secada um pouco, a gente vê até as árvores ali, tem a marca ali também lá na parede e os moradores, alguns deles disseram inclusive que estão saindo daqui, estão indo pra outra região porque com o volume de água aparece muito bicho, cobra, insetos, o número de mosquitos também aumenta muito. Agora há pouco eu conversei com um comerciante que disse que está indo embora daqui, vai pra casa de um parente por 15 dias até que a situação aqui seja normalizada. A gente recebeu uma nota agora há pouco da Saneago que diz o seguinte, vou ler essa nota que diz que a Saneago é usuária da bacia do João Leite, que é responsável pelo abastecimento público e que está operando dentro da normalidade. Falou inclusive que sobre escoamento de água da chuva, nesse caso o que a nota diz que seria essa água aqui, essas soluções devem ser buscadas junto à Prefeitura de Goiânia que é responsável pelo sistema de drenagens pluviais. Mas os moradores aqui dizem que pra água descer, esse volume aqui é de 5, 8, 10 dias, até lá a situação vai ficar como essa. Não é possível nesse exato momento entrar algumas casas porque o volume de água é muito alto e aí fica nessa situação, quem pode vai embora, quem não pode tem que conviver com essa situação. Agora eu quero devolver pra vocês aí, Magno e Nayara, só dizendo uma coisa, rapaz, eu concordo com esses moradores, viu? É impossível ficar aqui, muito mosquito, já atacou a nossa equipe aqui, realmente, com essa água aqui, meu amigo, não dá não. Mostra a água aí, Maico. Como que vive dessa forma, né, Magno? E ele falou, 15 anos o mesmo problema, quem está assistindo às vezes pode se perguntar, mas será que é um bairro regularizado? É regularizado, Magno. O pessoal sofre com isso há muito tempo. Legal, regularizado, muito bonito, por sinal, né, tem uma chácara lá no fundo, que a gente está vendo lá agora, onde entrou aquela caminhonete, né, parece ser uma chácara muito bem construída, um lugar muito bacana, e com esse problema aí, né. E aí, está a Niago empurrando pra cima da prefeitura e vice-versa. É o jogo de empurro velho. Olha lá, o carro saindo ali, olha lá. Olha que situação, que coisa, que calamidade. Como é que convive com um problema desse em plena epidemia de dengue?